Os pacientes, de maneira geral, que me procuram, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem alguma história, às vezes, mais triste, outras menos, mas pro paciente, gerando sofrimento, não existe sofrimento maior ou menor. Porque, às vezes, o sofrimento pra um paciente é ter perdido o pai. E, às vezes, o sofrimento pra outro é perder uma amiga. Às vezes, o sofrimento pra uma paciente é ter perdido o emprego. E pra outro é ter perdido 100 mil reais. Assim, os sofrimentos são relativos. É, 100 mil reais, acho que todo mundo sofre. Mas o que eu digo pras pacientes, eu falo pacientes, que a maioria do meu público é mulher, né? Eu sempre digo pra elas, a gente tem que encontrar um tesouro na dor. Não tem saída. Esses dias, uma paciente me falou uma coisa que eu achei super interessante. Ela mesmo colocou, ela mesmo falou. Ela falou, doutora, tô tão triste. Aí ela parou uns três segundos e ela falou, mas eu acho que é só a vida acontecendo. E aí, quando ela falou isso, eu até comecei a usar essa frase. Eu falei, genial, é a vida acontecendo. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins e a vida vai estar acontecendo. Eu falo pros pacientes, o mundo não vai parar por conta da nossa dor. Se você perder alguém que você ama hoje, você vai sair na rua e vai estar todo mundo vivendo. Trabalhando, saindo, curtindo. Você vai falar assim, o mundo não parou pela minha dor. Verdade. Se você tiver uma crise de ansiedade agora e sair desesperado no meio da rua, as pessoas vão estar vivendo o dia delas. Não vão parar pela sua dor. Então, assim, o mundo, ele não para pela nossa dor. Então, a gente não tem escolha a não ser continuar vivendo e se tratando. Claro, se cuidando, que eu digo pros pacientes. Então, assim, passar por dor é inevitável. Eu gosto muito de um texto, assim, que é um dos meus preferidos, que ele diz. Ninguém passa pela dor e sai ileso. Alguns endurecem e passam a vida machucando pessoas. E outros se tornam sensíveis e fáceis de amar, porque entendem que em algum momento todos nós passaremos por uma experiência transformadora. A verdade é que depois do Vendaval, cada um escolhe o que vai fazer dos destroços. E eu falo isso muito pros pacientes. Depois do Vendaval, cada um escolhe o que vai fazer ali com o que sobrou. Então, assim, a gente precisa ter a resiliência de seguir em frente. No caminho pra cá, né? Eu tava pensando, eu falei, eu até escrevi no Insta isso. O que aconteceria se você não desistisse? O que aconteceria se você não se rendesse pra sua dor? Talvez você estaria no podcast falando sobre a sua dor. Então, esses dias, eu tava até no TikTok, eu não posto no TikTok, mas tava rolando, assim, apareceu uma música em alta. E aí eu parei pra ouvir e falava assim, vou falar do jeito que tá a música. Porque às vezes as pessoas evitam esses termos pesados. Mas a música diz assim, não se mata, Carlos, é domingo, vai ser um dia lindo, não se mata, porque seu filho vai jogar futebol e ele vai te chamar amanhã. E aí eu parei pra escutar a música. Eu falei, nossa, que música interessante, né? Falando pras pessoas assim, não faz isso agora, porque tem o amanhã. Amanhã seu filho vai te chamar pra jogar futebol, amanhã o dia vai ser melhor. Então, o que acontece se você não desistir no seu hoje, sabe? Eu sei que hoje tá difícil, eu falo muito pros pacientes. Sei que hoje tá difícil, eu sei que hoje tá desesperador. Eu sei que hoje você fala assim, não tô aguentando mais, a dor tá maior do que eu, eu quero jogar tudo pro alto. Mas eu sei que é clichê dizer, vai passar. Sabe, eu morava no 12º andar na minha faculdade, morava não, o prédio era de 12 andares, e eu subi várias vezes no 12º. Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link na descrição. Pensando, acabar com a minha vida, no diagnóstico de depressão e de pânico. Nossa! Várias vezes, várias. Chegou a passar por esse ponto. Muitas vezes, muitas vezes. E tanto é que o auge do meu diagnóstico, quando ele chegou, foi porque um dia eu falei, é hoje. Tipo, planejei, vai ser assim, eu não aguento mais. Então, hoje eu só tô aqui, graças a todos os dias difíceis que eu passei. Eles construíram a Manu de hoje, né? Os pacientes, seguidores falam muito assim, ah, eu queria ter sua força. Eu falo, não queria não. Porque pra ter a força que eu criei, que às vezes não é nem tão grande como as pessoas imaginam, é porque eu passei por muita coisa. E eu não tive outra escolha, a não ser recomeçar. Sim, eu tô aqui graças aos dias que eu sobrevivi. Todo mundo tem uma dor. Ah, Manu, mas sei lá, você veio de uma família que tinha condições, você fez uma faculdade particular, celular, seu pai médico, mas cada um tá vivendo uma dor. Você não tem culpa de seus pais serem médicos. Exatamente. E outra coisa, e o fato de seus pais serem médicos não diz que você não vai ter dor. Exatamente. Todo mundo tem dor, até um milionário que você olha no Instagram, que tá em Dubai, pelo menos pagou uma passagem cara pra ir pra lá, ele também tem dor. Olha, eu posso te falar assim com propriedade, Yuri. Eu atendo pacientes, por exemplo, vou falar de um modo geral pra não gerar reconhecimento de paciente. Mas pacientes que têm muito dinheiro e têm condições, fala de uma paciente pra mim, eu tenho dinheiro pra viajar pra qualquer lugar do mundo hoje, agora, pra onde eu quiser. Mas eu não uso esse dinheiro porque eu tô passando por um transtorno mental e eu não quero sair de casa. Ou seja, não é falta de recurso, mas é falta de condições físicas, psicológicas. Na casa de uma paciente, essa semana, na casa, fui atender ela, porque ela não tá saindo. E com um bom dinheiro na conta. Com um bom dinheiro na conta. E eu falei pra essa paciente, você tem duas coisas que todo mundo queria ter. Ela até riu. Falei, você tem tempo e tem dinheiro. E tem dinheiro. Cadê a saúde? Então, a gente precisa se cuidar. Você entende? Então, assim, não importa que as pessoas estejam passando hoje. Tudo passa, né? Eu digo que quando a gente menos espera, aquilo que era uma tempestade vira uma brisa. É claro que não é do dia pra noite. A dor dói. Porque senão não ia ser dor. Só que eu digo muito também, assim, pros pacientes. O luto é criativo. Como assim, mano, o luto? O luto, ele não é só perder alguém. Não é fisicamente. O luto é quando você entra numa situação de luta. De medo, de angústia, de desespero, de desesperança. E aí, o luto, ele te joga num buraco, Yuri, que você vai ter que ter criatividade pra sair dali. Como que eu vou me ressignificar e me recriar no meio disso? Então, apesar de escuro, o luto também traz uma luz, né? Eu digo, todo fundo do poço é fundo. Mas é um buraco. Do jeito que a gente caiu, o mesmo buraco vai dar pra gente sair. Basta a gente olhar pra cima. É, e o fundo do poço, quando você encosta no fundo do poço, é que você consegue chegar no piso e ter o impulso pra cima. Muito legal, né? Muitas vezes é na hora que você tá se reconstruindo é que você, assim, beleza, que tal eu fazer diferente do que eu estava fazendo antes? E esse pode ser o começo de um grande recomeço. Você falou tudo. Pra mim, isso é fundamental. Exatamente. Essa parte que você falou, achei bem interessante, sabe? De que tal fazer disso um novo recomeço? Eu mostro muito no Insta, é uma figurinha até de um menininho, assim, que ele olha pra uma árvore e aí tem uma corda pendurada, assim, como se ele fosse tirar a própria vida, né? Prontinha. Aí ele olha, aí a frase é, cada vez que parecer o fim, escreva um novo começo. Aí ele pega e segura na corda e começa a se balançar. Então, eu acho bem legal essa figurinha, porque realmente, cada vez que aparecer o fim, a gente pode criar um novo jeito de recomeçar. Não importa o quão difícil esteja hoje, a gente já passou por N outros dias, talvez até mais difíceis do que estamos passando hoje. E a gente deu um jeito de dar a volta por cima. É o que eu falo pro paciente. Você chegou hoje pra mim com um dia difícil, mas só você sabe o dia mais difícil do que esse que você já passou e tá aqui. É verdade. Então, a gente vai passar por cima do que ia parecer. Isso faz sentido. E se eu te disser que você pode aprender a estudar pra concurso público em apenas um dia, concurso público é pra você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri